Fui um dia visitar o arquivo municipal, tudo o que vi está perfeito e com certeza legal. Este imóvel recuperado, quando estima este intento, foi certo um bom pensamento para tudo estar bem guardado. Passei lá um bom bocado para melhor apreciar-lhe, depois de eu observar tudo bem ao pormenor-lhe, este arquivo em Montemori fui um dia visitar-lhe. Há anos que aqui moraram, centos de prisioneiros, foram eles os primeiros que este edifício espelharam. Uns que mal se cortaram e outros até bem desmalem, todos pagaram igual, segundo o senhor dizerem, e hoje isto passou a ser o arquivo municipal. Também já servi bastante a doar-mas em Camaralho, onde estava um funcionário de permanência constante. Hoje a obra foi à avante e com destino a este efeito. Tudo ficou satisfeito daqueles que oi se falarem, por isso eu posso afirmar em tudo o que vi está perfeito. Passaram aqui noito dia os presos nesta escadeia, que por vezes estava cheia e outras vezes mais vazia. Também tinha uma amnistia que a não se portasse malem, mas tudo até o final e desta vez foi à prisão, fez-se esta transformação e com certeza o galem. Tchau. 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 Tchau.